Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci. Estou aqui pedindo ajuda para esse treino que eu vou fazer hoje. Vai ser puxado demais. Um treino direto para a coxa. Muita coxa, muita coxa, vai pegar muito condicionamento. São 45 segundos fazendo, só 15 descansando. Direto para a coxa. Vamos embora fazer? 5 exercícios, 45 segundos fazendo, 15 descansando. São 5 minutos o treino e está bom, matou a perna. É isso que eu quero que você faça. Que nos 5 minutos você chegue no seu limite ou que você passe do seu limite. E é isso que eu vou fazer. Vamos embora começar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, go! Round 2. 3, 2, 1, go! 4, 1, go! 3, 2, 1, break! Good work! 3, 2, 1, GO! Round 3! 3, 2, 1, GO! Keep it up! 3, 2, 1, GO! Well done! 3, 2, 1, GO! Round 4! Round 4! 1, GO! 1, GO! 1, GO! 1, GO! 1, GO! 2, GO! 1, GO! 3, 2, 1, brake! Whoa! Workout cost. Caramba! Ai, minhas coxas. Ai, minhas pernas. Ai, meu pulmãozinho. Pega muito, diria a Dominique. E eu, ó... Graças a Deus, graças ao meu empenho, a meu esforço, a minha dedicação, a minha superação, a minha persistência, o meu foco. Tudo isso somado a qualquer força do além que você acredite. Olha como é que eu terminei. 5 minutos. Pronto. Tô com a perna pronta. Ganhei musculatura. Disparei a queima de gordura. E quero disparar a quantidade de like. Meta de like 50 mil. 50 mil likes. Eu vou trazer um inscrito pra fazer o treino junto comigo. Nesse canal que a gente tá batendo 2 milhões. Isso mesmo. Você pode aparecer pra muita gente. É muito mais do que a quantidade de inscritos. A quantidade de views que acontecem nesse canal. E eu quero que você participe junto comigo. Pra isso, ter uma meta de like de 50 mil likes, que quando acontecer eu vou escolher alguém que é inscrito no canal. Tem que ser inscrito no canal, senão não vale. Pra vir aqui gravar comigo. Enquanto isso, você pode se preparando. O treinamento completo tá em extreme21.com pra você treinar quantas vezes quiser. Quantas vezes você tiver disposição pra vir aqui me encarar, fazer o treino junto comigo. E chegar no seu limite. Na frente das câmeras. Pra toda a galera. Tá feito o convite. Espero bater a meta de like. Que eu cumpro a minha palavra. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.